Fala aí galera, tô aqui com um TAB A 8 polegadas, esse aqui é o SMT295 Vou mostrar pra vocês, 1. Como estar abrindo E 2. A troca do conector Vocês podem ver que o conector já está aqui Se eu conseguir aproximar, vou mostrar pra vocês o estado do conector na parte interna É... Lastimável Jogue esse de passagem Ele tá completamente amassado e afundou Vocês podem ver aqui, ó Não está uniforme Ele não carrega mais Vocês podem ver como é que ele tem que ser por dentro Já está diferente Vamos à sua abertura Para a sua abertura Removam a gaveta do chip Sempre Aqui ó, tá ligando, tá? Ainda tem um pouco de carga Removeu a gaveta do chip Peguei aqui uma espátula mais fina Vocês podem ver aqui, eu vou começar próximo ao leitor do chip Vocês tem que achar um ponto Para ser o ponto inicial Após esse ponto inicial, ó Abri aqui um pedaço E eu vou continuar para baixo As esquinas geralmente dão um pouco mais de trabalho, tá? Vocês podem ver que ele está completamente fechado Aqui ó, junto com vocês Vou fazer o contorno para o outro lado Como eu disse, são sempre as esquinas que dão um pouco mais de trabalho Então, tomem cuidado Evitem objeto metálico Tem gente que usa espátula de metal Isso não é problema, mas eu não indico, tá? Por quê? A gente está trabalhando aqui Tanto com Tampa Alumínio na área central Mas é completamente de plástico Vocês podem ver, ó Totalmente de plástico Toda a sua borda Onde encaixa essa tampa de alumínio na traseira Onde encaixa Na lateral do dispositivo É tudo de plástico Então, é melhor usar uma espátula Que eu venha Eventualmente a quebrar Que eu quebre a espátula de plástico E não identifique o dispositivo do cliente Tampa removida Vocês podem ver aqui, ó Como eu disse Esse vídeo aqui vai servir para alguns casos Quem quiser apenas abrir Vídeozinho rápido e simples Parte inicial do vídeo De como abrir Aqui a gente vai fazer o vídeo De como trocar o conector de carga Aqui já dá para ver melhor O conector está Moído Então eu vou desmontar a parte de baixo Chave Phillips Eu vou adiantar aqui Essa parte do vídeo Vou remover essa proteção E vou remover a subplaca Todos os parafusos removidos, galera Vocês podem ver Aqui na parte Ele tem algumas travas Então a gente vem Forçando E soltando Exatamente onde tem as travas Eu vou usar Eu vou usar a espátula plástica Para vir Levantando E soltar aqui, ó Vocês podem ver O que saiu aqui Foram os dois alto-falantes Esses dois alto-falantes Da parte inferior São do VivaVoz, tá? As conexões estão aqui E os dois alto-falantes Propriamente Removidos E agora a gente vai remover aqui A subplaca A gente está com o vizinho novo Que vocês estão ouvindo aí A gente está aqui na loja É um dia de chuva No Rio de Janeiro Remover aqui A fita que protege A conexão do cabo Levantar a trava do cabo E remover A placa responsável Pelo carregamento Essa plaquinha aqui É responsável pelo carregamento Aqui a gente está deixando O tablet de lado Vocês podem ver Que o conector Se encontra Se eu consigo dar o zoom aqui Quebrado Está aqui o quebrado inteiro Para vocês verem a diferença Vocês acham do Mercado Livre Essa subplaca Para troca Porém Muita gente Não informa Se é a original ou não Então a gente prefere Manter A placa de carregamento Original E trocar Apenas O conector de carga Que vocês podem ver aqui Apenas o conector de carga Será trocado E a gente já volta E a gente já volta Fazendo a montagem Estamos aqui com a estação De retrabalho Vamos com ar quente Diretamente sobre o conector Isolamos os contatos Do microfone Do microfone E alguns componentes Em volta Conector Removido Tá Esse é o quebrado Vocês podem ver aqui Na parte interna E vamos Fazer a limpeza da placa Para a colocação Do novo Tá Está aqui Está aqui no fundo Esse é o novo Esse é o antigo Vou fazer a limpeza da mesma Nessa parte eu vou adiantar Eu vou Usar a malha de soldadura Para fazer uma limpeza E vou Colocar o estanho novo Devidamente limpo Vamos colocar O Conector Novo Já vou Retirar aqui Do suporte Retirar aqui As Fita de alumínio Que colocamos Para proteger O microfone E vamos Soldar O Meio No local Conector Apontado No local Eu vou Travar Com a espátula Aqui é uma espátula Vou pegar o ferro de solda Já Com o estanho Travo no local E venho Primeiro Vou fazer a fixação Do conector Com o conector Devidamente Fixado Fixado Nós vamos Fazer a solda Das conexões Responsáveis por Carregamento E dados Que são os cinco pinos Na parte Traseira Agora vamos Travar os cinco Agora sim Os cinco devidamente Soldados Deixa eu só revisar Esse aqui Que eu não gostei Muito Agora sim Os cinco devidamente Soldados E vamos Para o Teste Vamos fazer o teste Diretamente No Tablet Fazer a limpeza Aqui primeiro Mas vocês podem ver Que já solda Pegou todos os contatos Vou estar Fazendo a limpeza E agora sim Vamos Vamos Ao Teste De Carregamento Se o mesmo Já estiver Carregando Basta Montar Lembrando Que a gente Aqui consegue Conseguiu Manter Preservar A subplaca Original Pois Não conseguimos Nenhum fornecedor Que nos enviasse Essa plaquinha De carregamento Original Só tinha As compatíveis Vibrou Já acendeu 3% Carregando Carregando Vocês podem ver Que está funcionando O carregamento Desconectei Subplaca Não precisou ser trocada A gente trocou apenas O Conector De Carga Que está Aqui Tá bom Galera Não esquece Se inscrever E dar o like Sempre ajuda A fazer mais vídeos Futuramente Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Tanto Mostrando Como é que se troca O conector E como Abriu o aparelho